Onde eu vou, pode até não dar em nada Minha vida segue o sol, no horizonte dessa estrada Por isso uma força me leva a cantar Por isso essa força estranha no ar Por isso é que eu canto, não posso parar Por isso essa voz, essa voz tamanha Por isso uma força me leva a cantar Por isso essa força estranha no ar Por isso é que eu canto, não posso parar Por isso essa voz, essa voz tamanha Por isso uma força me leva a cantar Por isso uma força estranha no ar Por isso uma força estranha no ar Por isso é que eu canto, não posso parar Por isso uma força estranha no ar Por isso uma força estranha no ar Por isso uma força estranha no ar Eu quero agradecer em nome da família do Leandro e do Leonardo A todo o Brasil As orações que vocês fizeram O meu irmão E o meu irmãozinho do Leandro Foi uma coisa muito bonita Uma coisa muito comovente Agradeço agora Agradeço agora Aqui pessoalmente Essa gente bonita Maravilhosa de Jacareí E tudo o que vocês fizeram E tudo o que vocês fizeram Muito obrigado Nossa Senhora me deu amor Cuidando meu coração Na minha vida Na minha vida Do meu destino Do meu destino Do meu caminho Cuidar de mim Cuidar de mim Me dê a mão Cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar de mim Me dê a mão Cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar de mim As luzes da cidade acertam Lareando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui pra cá Nesse avalamento Olhando o brilho dos faróis Eu me prego a pensar em nós Voando na velocidade O meu pensamento E saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar E às vezes saio a te encontrar No colo de cerveja E quando vem a lucidez Estou vazio outra vez E então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Descubri, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Eu sofri, mas eu vou chorar Na hora em que você vou chorar Eu morro meu coração Eu sofri, mas eu vou chorar Eu sofri, mas eu vou chorar Eu sofri, mas eu vou chorar Obrigado.